Quem é este agora? Ei, ele não trabalha com o Eddie? Ah, eu acho que o tormozinho. O que é isso? 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 Tenho. Mas não. O Salí tem muitos defeitos, mas ele não é um traidor. Em que direção foram? Tranorte. Em direção às montanhas. Ok. Tem de ser para o mosteiro. Bora lá. Então e se afinal ele estiver a trabalhar para eles? Ou o salvamos ou lhe damos uma grande tareia? Pois eu acho que lhe dou uma tareia de qualquer maneira. Agora! Consegues habituar-te a isto? Armando de mais... Justo aqui! Armando de mais... Bernardo de mais. Pai, Jush. Isto é dar jeito. Vamos lá. Como é que acontece uma coisa destas? Estás a ver aquelas marcas? Aham Alguém encheu este lugar com pólvora suficiente para arrebentar com tudo Oh! Vê onde pões os pés Algumas destas tábuas estão mesmo a desfazer Aham! 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 Helena! Não consigo aguentar! Dá-me outra mão! Larga a câmera agora! Oh raios! Ok Oh merda! Tudo bem! Vamos! 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 Tchau, tchau. 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 Não vais ter tanta sorte desta vez. Tudo bem. Tchau. 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 Tchau.